Cássio Bruno, em ritmo de frega, universitário ao vivo Essa ausência louca, que eu estou sofrendo Mas se você voltar, tudo vai mudar Por que amor eu chamo tanto e você não responde? Por que ficar assim tão longe sem dizer aonde? Preciso tanto ver de pé, esses olhos tristes Sua voz dizendo que o amor existe E aquele amor ainda não morreu Por que amor eu chamo tanto e você não responde? Por que viver assim tão longe sem dizer aonde? Enquanto eu estou aqui, vivendo sozinho Seguindo as pegadas do mesmo caminho Onde alguém triste também já passou Cássio Bruno, volume 6 Por que amor eu chamo tanto e você não responde? Por que viver assim tão longe sem dizer aonde? Preciso tanto ver de perto, esses olhos tristes Tua voz dizendo que o amor existe E aquele amor ainda não morreu Por que amor eu chamo tanto e você não responde? Por que viver assim tão longe sem dizer aonde? Enquanto eu estou aqui Enquanto eu estou aqui, vivendo sozinho Seguindo as pegadas do mesmo caminho Onde alguém triste também já passou Seguindo as pegadas do mesmo